Olá beleza pessoal eu sou o Ando Serralheiro vou trazer mais um vídeo aqui no canal para vocês mostrar para vocês o material aqui ó o material aqui como fazer um cancela o material usado pera aí eu vou eu vou virar virar a cama aqui peraí olha esse material aqui o o cliente já arrumou e já tinha hospedagem de tubo ele tinha alguma sobra lá depois alguns serviços sobrou ele tá precisando da cancela né esse aqui ó aquele ali também aí eu vou ter que tirar essas peças aqui né ela vai ter três e meio por um 40 mais de altura tem que mandar mais um pedaço desse ali tirar essas ponta né esses aqui eu vou ter que tirar essas partes aqui ó tem perrujada essas partes amassada vou ter que mandar também outro outro para três e meio para acompanhar esse aqui e os que sobrar eu vou tá fazendo a divisória da cancela né a cancela tem duas divisória no meio esse aqui eu vou fazer as travessas do meio da cancela essa aqui tá mais inteira aí ó essa aqui é a do meio ele arrumou uma terra drobadista ele tinha uma drobadista lá que ele tava lá no quintal né e aí fica aí fica legal essa cancela viu aí eu vou fazer aqui aí vocês acompanham esse vídeo aqui até no final e nesse vídeo aqui mesmo eu vou mostrar pra vocês como vai ficar viu e nem fica parecendo que foi feita do desse material aqui aproveitada então acompanha aí pessoal e aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal